E aí, vamos nessa? É, eu falei que era saída com a Adriana, porque pensou que você era médico. Diretamente de Cajazeiras. 365 dias mesmo pra chegar aqui na Itinga. E quantas noites? Fiquei três dias e três noites, só de estrada. Dormi no posto de gasolina. Nunca dormi. Já tem uma semana aí. Já estou querendo tomar até um remédio lá. Como é o nome daquele remédio? Cheio de cadeira mesmo, tá ligado? E por que desgraça é essa no seu nariz aí? Ah, é que é alargador de boi, pô. Por quê? Horrível. Obrigado. Se inscreva no canal e deixa o like. Depois desse vídeo, essa moto aqui vai valer 15 mil. Prazer, dono! Tá me filmando por quê, e aí, Moral? A rua é pública? Por quê tá me filmando, moral? Vai, dá umas 360 agora aí. Tudo ok? Câmera rodando, áudio OK. Ação! Epa, epa, epa. Me leva aí. Eu pensei que não ia andar essa moto não, mano. Pode te pegar. Cleide aqui é barril, Cleide é barril. A nova moto dos 10. Os 10 ocupados aqui. Inclusive vou precisar dela essa semana. Você está fazendo o que hoje? Coordenar aqui a gravação. Você não tem alguma cocina aí não, né? Tem. Mas você não... Não estou hoje não, pai. Você está fora de processo hoje. Valeu. Isso aí é para quê, Elion? Essa parada aí? Oi? Esse pano é para quê? Esse pano é para quê? Esse pano é para quê? Esse pano aqui é para a gente poder enxergar aqui. É a burca! É uma tradição muçulmana que estamos adaptando aqui para o Brasil. Foi fraca. É, foi fraca mesmo. Troca a câmera aí e foi? Claro, meu filho. Segura aqui, Leandro. Atenção! Atenção! Prepara! Sound ok! Câmera rodando! Ação! Enquanto isso, o Pivete fica aqui só na caneta, viu? Canetão! Ô, parceiro! Com esse cara manda eu assinar as disparadas. Eu estou perto dele o tempo todo, ele não manda assinar nada. Daí eu ir para lá para cá. Ué, eles vêm cá assinar! Parece que a gente espera todo mundo sair de perto dele para chamar para assinar as paradas, viu? Devagar, pivete! Eu estou indo devagar, moral! Niu, velho! Ele chegou, ele falou do... Eu fiquei esperando ele... Ele falou do pacote. Aham! Você se nega na hora, pô! Pacote? Que pacote, rapaz? Não, 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 não... Não, não vou levar não, vou levar não, vou levar não. É, para se correr não, pivete. É, para se correr não. Aí ele vai falar do dinheiro, tá ligado? 50 contas aqui para levar ali, aí você já muda de ideia, tá ligado? Quanto? Ele vai me dar 60 reais para me levar... Esse link agora é segunda, quarta, sexta, vídeo novo no canal do Desenocupados. E o meu pai... Vem, só para finalizar o seu autógrafo, velho. Mais um? É, só isso. Aqui no autógrafo, velho. Esse bicho é chato demais, velho. Ah, você assinou em cima, velho. O bicho é chato demais, mano. Bora! Vem logo no jogo seu aqui também. Não, meu quê? Aparece hoje, meu parceiro. Mas você está no make-off. Não, não, se saia. Não, não, não. Não tenho nada a ver aqui nas paradas, meu. Sai daí, rapaz. Vem logo no jogo semrás. Vem logo no jogo. 5x2 Então alguémproveita hoje o filme. Vai digressar facilmente, então vai vir frasão para você. Ou você vai fazer chance de ter nunca mais Также coisas da Deborah. E vai ser facilmente em ideia com a mí. Ou você vai ter no Strike. E vai ser desas mais amadias com a sua?